O que você foca cresce. Talvez você já tenha ouvido essa frase. O que você provavelmente não sabe é que existe um truque para fazer com que o seu dinheiro cresça mais rápido. Usando os ensinamentos contidos nessa simples frase. É um segredo que apenas as pessoas muito ricas conhecem. E hoje eu quero te revelar para que você também consiga crescer e prosperar. Afinal, se você está aqui, é porque você é capaz disso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber como fazer o seu dinheiro se multiplicar muitas e muitas vezes. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária. Com os principais ensinamentos desse livro. Para você que quer ter uma vida de muita abundância para realizar todos os seus sonhos. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal. Para não perder os próximos vídeos dessa série que estão especiais para quem já está decidido a prosperar. Mas eu já aviso de antemão que as dicas não são para qualquer um. Porque no Brasil muitas pessoas possuem uma mentalidade que não é de águia e sim de galinha. A diferença é que a galinha vive no cercadinho, ganhando um punhado de milho por dia. E ela não se arrisca a sair dali para tentar algo melhor. Porque ela tem medo de morrer de fome. Enquanto isso, a águia sabe que ela vai precisar encontrar comida. Mas ela tem toda a liberdade de voar para onde quiser. A águia pode conhecer todos os lugares que ela quiser. Porque ela é verdadeiramente livre. A escolha é sua. Você quer ser águia ou galinha? Dito isso, eu vou começar os ensinamentos de hoje do livro Segredos da Mente Milionária. O autor faz o seguinte raciocínio. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam Quanto você ganha? É raro nós ouvirmos quanto vale o seu patrimônio. Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. Eles conversam sobre ações na Bolsa de Valores, compra e venda de imóveis e transação entre empresas. Não falam sobre os aumentos de salário e ajudas de custo. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio e não os rendimentos. Sempre foi assim e sempre será. O patrimônio é o valor de tudo que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui. Dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio, se você tiver um, a sua casa. Some o valor de tudo que você tem e depois subtraia tudo que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza. Porque se for necessário, os bens podem ser liquidados. Ou seja, eles podem ser convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os rendimentos são importantes, mas são apenas um dos quatro fatores determinantes do patrimônio líquido. Que são rendimentos, poupança, investimentos e simplificação. Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses quatro elementos. Como todos eles são essenciais, vamos examiná-los um a um. O primeiro elemento é o rendimento. Existem dois tipos de rendimentos. Ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha pelo seu trabalho. Ou caso você seja um empresário, é a renda ou os lucros que você obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante, porque se não houver rendimento ativo, é quase impossível chegar aos outros três fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que nós enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais nós podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Enquanto isso, o rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Como, por exemplo, podemos pensar em um proprietário de um imóvel que coloca esse imóvel para locação. O valor do aluguel que ele recebe é um rendimento passivo. Vamos agora para o segundo elemento do patrimônio, que é poupar. Poupança, fazer poupança. Poupar é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, você não vai fazer fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro que está programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata. Querem ter uma gratificação imediata em detrimento de um equilíbrio a longo prazo. Agora, a pouco eu falei que o rendimento é o que você deve usar para encher o seu funil financeiro. Então, no caso, a poupança é o que você usa para conservá-lo. Você tem que poupar uma parte do seu dinheiro. Então, poupando, você pode passar para o próximo fator do patrimônio líquido. Depois que você tiver começado a poupar uma parte dos seus rendimentos, você pode chegar à terceira etapa do patrimônio, que é fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras. Ou, pelo menos, de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico. E como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Eu volto aqui a dizer. Todas as partes da equação são importantes. O quarto fator do patrimônio líquido é o menos reconhecido. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado como poupar. E requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumenta o valor poupado e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Para ilustrar o poder da simplificação, o livro Segredos da Mente Milionária conta a história de uma jovem de 23 anos de idade que trabalhou muito e comprou uma casa de bom valor. Sete anos depois, houve um boom no mercado imobiliário. E aí ela vendeu essa casa pelo dobro do valor. Ela até pensou em adquirir uma nova casa. Mas aí ela percebeu que se ela investisse o dinheiro e simplificasse o seu estilo de vida, ela poderia viver confortavelmente dos rendimentos, sem nunca mais ter que trabalhar. Aí o livro conta que então, alguns anos depois, aos 30 anos, ela já era financeiramente livre. Ela não conquistou a independência ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Ela ainda trabalha porque gosta, mas ela não precisaria mais trabalhar. Na verdade, o livro menciona que ela só trabalha seis meses por ano. Os outros seis meses ela passa nas ilhas Fiji, porque ela adora aquele lugar e também porque lá o seu dinheiro rende muito mais, porque lá o custo de vida é menor. Tudo isso aconteceu porque ela criou um estilo de vida simples. Assim, ela não precisa de nenhuma fortuna para se sustentar. E você? Quanto é que custa para você ser feliz em termos financeiros? Se você sente necessidade de morar numa mansão, de ter 10 carros, 3 casos de veraneio, dar a volta ao mundo todo ano, comer caviar e beber o melhor champanhe para preencher a sua vida, ótimo! Saiba, no entanto, que você está colocando o seu sonho de felicidade num patamar extremamente alto e pode precisar de um tempo enorme para alcançá-lo. Mas caso você não faça questão de todos esses brinquedos para ser feliz, é provável que você concretize o seu objetivo financeiro mais cedo. A construção do patrimônio líquido é uma equação de quatro partes. Em uma analogia, imagine se dirigindo um ônibus. Como seria a viagem se esse veículo só tivesse uma roda? Provavelmente seria uma viagem lenta, acidentada, cheia de percalços, você ficaria girando em círculos. Isso soa familiar? As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com as quatro rodas. Por isso a viagem que elas fazem é tão rápida, suave, direta e relativamente tranquila. A propósito, a analogia do ônibus é pertinente porque depois que você alcança o sucesso, a sua meta também pode ser a de levar outras pessoas nesse passeio. Aqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média jogam o jogo do dinheiro com uma roda só. Elas acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. Elas pensam assim porque nunca fizeram fortuna. Para a maioria das pessoas que não possuem o entendimento de tudo que está sendo explicado aqui, a despesa cresce na proporção da sua receita. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Aí ela possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções a essa regra, mas são pouquíssimas. Em geral, à medida em que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. É necessário haver os outros três pilares, que são poupança, investimentos e simplificação. Tudo isso forma o seu patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário, você tem que focalizar a construção desse patrimônio, que depende de muitas coisas, além dos seus rendimentos. O livro Segredos da Mente Milionária sugere um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Ele fala para pegar uma folha de papel e escrever no cabeçalho. Patrimônio líquido. Em seguida, você vai criar uma planilha simples, colocando ali o que compõe o seu patrimônio. E também qual é o objetivo que você busca atingir. Anote o seu patrimônio líquido atual e onde você quer chegar. A cada 90 dias, faça uma nova planilha e inclua o seu novo patrimônio líquido. Desse modo, você vai se ver ficando cada vez mais rico, porque você vai estar monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que nós focamos cresce. Aquilo que focalizamos se expande. O que você foca cresce. É onde está a atenção que a energia flui e o resultado aparece. Monitorando o seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio vai crescer. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo que você cuida cresce. Esteja concentrado na construção do seu patrimônio líquido. Recapitulando, os quatro fatores do patrimônio líquido são aumentar os seus rendimentos, engordar sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Para acompanhar o crescimento do seu patrimônio líquido, crie uma planilha de tudo que compõe o seu patrimônio e se comprometa a monitorar e revisar esse extrato a cada 90 dias. Por força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que o componente que eu considero mais importante para a lei da atração funcionar é a clareza. Você precisa saber o que você quer. Pergunte-se o que é que você busca alcançar na sua vida. Senão, como é que o universo vai trazer algo se nem você sabe ao certo o que você quer? Você precisa saber o que você quer e mantenha o seu foco nisso. Busque fugir de botar foco nos problemas. Foque no que você quer. Se você chegou até aqui, eu vou passar um exercício. Escreve nos comentários qual é o objetivo que você quer atingir em 90 dias. Onde você quer estar daqui 90 dias? Qual é a sua meta? Eu tenho certeza de que você é capaz de atingir. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. No próximo vídeo dessa série, eu vou explicar como você pode ficar rico com pouco dinheiro ou até mesmo começando do zero. Então, inscreva-se no canal para não perder. Porque depois esse vídeo só não vai ficar rico quem não quiser. E para você entender o que é preciso mudar na sua mente para atrair prosperidade, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para você fazer grandes transformações na sua vida. Até!